Esse Brasil-Colômbia foi um jogo que os dois times ficaram se pegando o jogo inteiro. O Hulk tomou a entrada, o Rames Rodrigues tomou a entrada. Você tá aí, gordão. Bom dia, todo mundo. Eu tô meio voera aqui, porque eu gosto bastante também do livro. E às vezes eu me sinto meio acuado de reclamar quando a gente tem que informar, né? Mas se quiser levar o programa pra outro lado, eu começo a me expressar. Por favor. Então tudo bem. Tem pessoal que fica comentando lá nos vídeos tudo que acha que você tem medo de me imitar na minha frente. Não, mas sim, não sei. Eu imito é tranquilo. Com propriedades, estatisticamente. Mas nem que você não faz mais ninguém, né? Até porque você é uma pessoa boa, né? Porque eu pude no momento... De cima. Então toda vez você olhar pra cara do livro, neste Fred+, você imagina e fala Nossa, é verdade, tem que comprar o livro dos Impedidos. Você vai no link aí e compra. E ganha um chaveiro personalizado do livro, né? Que é ele... Você aperta a barriga e ele faz... Estatística? Ganha um chaveiro. E, mano, nossa, eu lembro a comoção que foi desse negócio. A enfermeira que tirou foto do Neymar foi demitida. Foi em Estádio Aranha esses livros. E daí foi o Fortaleza, né? É impressionante. Valeu no piclé. retira-o! Tio mana! Ha! Ha!